Daniel Toledo é o nosso entrevistado agora e a gente vai discutir a recente crise imigratória nos Estados Unidos e as possíveis repercussões na reeleição do presidente Joe Biden. Aliás, Daniel, eu tenho dito já há algum tempo que deve ser o principal tema, se não um dos principais temas, desta campanha eleitoral, porque com a travessia recorde de 8.600 imigrantes em apenas 24 horas, a situação na fronteira com o México se tornou um ponto crítico, certamente. Não é, Daniel? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitório. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Pitório, esse número de 8 mil aí, eu acho que ele está equivocado, porque nós temos aqui, onde nós passamos aí, mês passado, 300 mil. E se você dividisse esse número aí, esse número é muito maior. Então, nós temos, isso pode ser em uma única fronteira, mas existem pelo menos 8 pontos aqui e as pessoas estão passando em uma quantidade muito maior. Isso é o que eles computam. Agora, imagina o que eles não computam, que é a briga do Texas hoje com o governo federal. Você não tem como controlar uma fronteira inteira, o tamanho que ela tem aqui. Não existe como você colocar pessoas monitorando o tempo inteiro. E existem alguns pontos de falha, ou ruptura no muro, ou ruptura ali nas grades, ou eles pulam, ou tem os túneis, que é impossível você detectar todos eles. Então, esse número ainda assim, dos 300 mil do mês passado, ele acaba sendo absurdamente impreciso, porque isso aí é o que pegaram, é o que conseguiram contar, e os que não conseguiram contar. Esse é um número bem maior. E aí, quando a gente fala em eleições, nós temos dois pontos para olhar. Primeiro, eu, honestamente, nós conversamos até da outra vez aqui, eu não acho que o Biden será candidato. Ele não tem força. E ele tem perdido diariamente pontos e eleitores e tido críticos muito sérios aqui, principalmente perdido apoio político, que não suporta uma eleição para ele. Se ele entrar contra Donald Trump, primeiro, se o Donald Trump for realmente o candidato republicano, e se, segundo, realmente Biden for o candidato contra Donald Trump, ele vai perder, mas de lavada, mas de lavada mesmo, porque ele não tem condição de competir. Então, eu acho, minha sensibilidade, não se fala nada por enquanto aqui, mas eu acho que o Biden não será nem candidato. Agora, Daniel, conta para nós, você que está no Texas, está vivendo essa realidade, esse dia a dia aí, qual é a situação do momento? Porque a gente sabe que tem cidades como Eagle Pass, El Passo, que estão no limite, né? E essa demanda por uma reforma migratória vai se intensificando por todos os lados, republicanos, democratas, enfim. Como é que está a situação? Porque eu lhe pergunto. Rede social, você sabe como é que é, né, Daniel? Tem coisa que você olha, você precisa filtrar, não consegue encontrar a fonte, não consegue entender se aquilo ali de fato é verdade, enfim. Mas falava-se numa possível, inclusive, guerra civil, diante do que foi decidido pela Suprema Corte, diante do que decidiu Joe Biden, diante do que decidiu Greg Abbott, governador do Texas, enfim. Qual é a situação de momento, discutindo essa situação hoje, aí onde você está, Daniel? Bom, Pitólio, primeiro não vai ter guerra civil, né? Quem fala em guerra civil é porque não conhece o Texas. Não vai ter guerra civil, porque tudo que o texano quer é ter uma guerra civil. E o texano está preparado desde que ele nasceu para uma guerra civil. Então não vai ter guerra civil. Essa é uma situação. Situação dois, está legal demais aqui, porque no final de semana, quando eu estava, eu saí com o meu filho para a gente ir até o shopping e voltar, quando nós estávamos voltando, tinham cinco caminhões com dois canhões de atilharia, cada um descendo para o sul. Você acha que vão colocar canhões de atilharia para atirar nos imigrantes? Não vão. Isso aí é tudo questão emocional para deixar o texano mais texano, sabe? Para trazer ainda mais aquele ânimo e aquele amor pelo Texas que o texano tem. Mas não tem nada a ver com o que não vão fazer. Aí você vê os comboios de caminhões passando. E está passando muito caminhão. E muito caminhão vindo, inclusive, do Colorado. Por quê? Porque o Colorado tem ali um pouquinho mais de flexibilidade do Texas, e esses ilegais que tiram do trabalho dos caminhoneiros. E aí eles estão descendo ali para se juntar a falar em 700 mil caminhões. Eu acho que esse número aí, alguém criou esse número e chutou. O que falam é 700 mil pessoas, não 700 mil caminhões. E o número de caminhões estimam que pode passar de 7 mil e não 700 mil. Então, realmente, vamos chegar ali numa condição em que eles estão descendo, estão fazendo isso e realmente está acontecendo. Eu tenho, inclusive, dois amigos meus que estão vindo para cá nesse final de semana para ir lá se juntar à manifestação. E a ideia é não deixar passar mesmo. Não vai passar pelo Texas porque não comporta mais. E se vocês virem os vídeos que estão acontecendo na Califórnia, Nova York, ontem, os ilegais lá chutando os policiais, não sei se vocês viram. Isso arrebenta a imagem de quem, eventualmente, está indocumentado dentro dos Estados Unidos tentando viver de uma forma correta. Então, a ideia é fechar a fronteira. Isso vai, sim, refletir na questão política e vai, sim, dar força para os republicanos. Aliás, Daniel, eu conversei há pouco com o Damian Nello, que ele participa da campanha do Trump. Ele é o principal assessor do Bukele em El Salvador, enfim. Amigo pessoal do Tucker Carlson. Trouxe o Tucker para Buenos Aires para a entrevista com o Milley. Conversou há pouco conosco aqui na programação e falava sobre, inclusive, um aumento importante de eleitores latinos agora se declarando republicanos. Porque posso imaginar que os democratas do subúrbio também estão sofrendo com tudo isso, né? Com certeza, Pitório. Porque se você cobra, sei lá, 20 dólares a hora para fazer um trabalho, para cortar uma grama ou limpar uma janela, você tem a sua clientela. Aí chega um indocumentado, ele não paga imposto, ele está morrendo de fome, ele não tem onde morar, ele não paga aluguel, ele não tem esse custo. Ele quer o dinheiro para exclusivamente comprar comida. Ele vai fazer por 10. E aí você, que já tinha a sua clientela, você perdeu a sua clientela. Então o público de subúrbio, que é muitas vezes latino, ou descendentes de imigrantes que ficaram ilegais muitos anos, eles estão sentindo na pele o preço disso. E aí a gente vê o salário de todo mundo, isso é classe média, baixa para baixo, salário despencou. Pessoas estão brigando para cortar grama, para parar a árvore, para limpar a janela, para passar VAP na rampa da garagem dos condomínios, porque os ilegais chegaram e eles não têm nem onde morar. Então quer dizer, se eles não têm onde morar, não tem que pagar aluguel, não precisa cobrar caro. Ele vai comprar a comida dele e acabou. Isso está arrebentando a questão da economia no país. Não economia de classe média para cima, mas economia de classe média para baixo, que é onde você tem mais utilização de serviço público. Ou seja, você amplia a base da pirâmide utilizando serviço público. Posso entender que perdemos o controle quando o assunto é essa migração dos Estados Unidos? Já de fato perdemos o controle, Daniel? Perdemos o controle desde junho do ano passado já. Isso aí a gente já vem... Essa reclamação e esse caos, ele já vem desde junho do ano passado. Se você pegar os números, joga no Google aí o número de encontros de policiais com terroristas tentando atravessar ilegalmente na fronteira. Se você pegar 2020, 2021, nós tivemos, eu acho que 30 encontros, 15 encontros, 30 encontros sucessivamente, 15 em 2020 e 30 em 2021. Esse ano nós tivemos 140 terroristas em um watch list do FBI tentando entrar pela fronteira. Você acha que eles vão vir para cá para fazer o quê? Daniel, estou ouvindo. Pois é, acabou. Já perdi o tempo. Só o microfone do clórico. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tudo bom, Clórico. E pontuando o seguinte, essas fronteiras escancaradas, bandidos e criminosos e terroristas do mundo inteiro, é pessoal saindo da Europa, é pessoal saindo da Ásia, é pessoal... A mídia está destacando o pessoal da América Latina, mas não é. E, Daniel, você está assistindo também a reportagens que mostram a grande rede de apoio que esse pessoal recebe da América do Sul para cima com comida, com barracas, com mapas? Você está acompanhando isso aí também? Estou. Vamos lá, Clórico. Uma coisa é legal a gente falar que 35%, pouco menos de 35% dessas pessoas são China, tá? Lembra disso. China e Índia. China e Índia. Lembra disso. São os países mais populosos do mundo. Então, quer dizer, mais de 30%, mais de um terço dessas pessoas que estão entrando ilegalmente estão vindo dos países mais populosos do mundo, que estão pedindo asilo por causa de regimes políticos que existem lá. A grande maioria desses 35% são China, certo? E aí a gente começa a desconfiar de uma série de outras questões. Por quê? Existe uma série de fatores que impactam. Primeiro, qualidade dessas pessoas que estão entrando. Não estão entrando pessoas com pós-graduação, mestrado, doutorado, engenheiro para a NASA. Não é. É pessoa para fazer trabalho de base. Ou seja, trabalho de base é onde você tem o maior consumo de produtos de cesta básica. Então, você vai ter ali um aumento daquele consumo daquela cesta básica. Aumento de consumo da cesta básica faz o que com os preços da cesta básica? Só. Justamente para quem mais precisa daqueles preços, tá? Então, esse é o ponto um. Impacta na questão da economia. Dois. Essas pessoas, elas estão baixando o salário por disputa, por concorrência normal que existe aqui nos Estados Unidos. Elas estão baixando os valores pagos de salário. Então, quer dizer, você tem um aumento do valor dos produtos da cesta básica e um declínio no salário dessas pessoas que consomem a cesta básica. Ou seja, você aumenta a pobreza e a utilização de serviços públicos, como saúde, bolsa, auxílio para o morador de rua, como tem em Nova York, pagamento de hotel, alugar de casa e esse tipo de coisa. Medicina e tudo mais. Então, isso, escola, crianças nas escolas, que é um grande impacto, todo mundo fica louco aqui. Eu sou um dos que estressa demais com essa questão. Então, você tem uma série de problemas aqui que estão agregados a isso. E as pessoas, elas, aqui dentro, elas estão de saco cheio, porque vêm pessoas com outras culturas que nem sequer falam inglês e vão estudar na sala do seu filho, como meu filho está no terceiro colegial. Na hora que você coloca ali um chinês, um latino ou qualquer coisa que nem sequer fala inglês, o que que esta pessoa, por lei, faz com o resto de 30 alunos da classe? Ele para o aprendizado para focar no aprendizado de quem não está entendendo. Bom, a crise está aí, Daniel Toledo, atualizando semanalmente e esse susto que a gente vem tomando, aliás, semanalmente com as participações do Daniel, os números trazidos e a situação e olhando sempre lá para a eleição norte-americana e o que pode acontecer por ali. E, Daniel, fundamental nessa nossa atualização. Daniel, que é advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel, obrigado mais uma vez e até a próxima.